Começa agora o MedCast, o podcast da medicina brasileira, com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. O MedCast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Seja bem-vindo a mais um episódio do MedCast, aqui é Daniel Coriolano, médico de família e comunidade, CEO da Núcleo MD e hoje nós vamos conversar sobre um tema que nunca é demais debater, prontuário médico. O que é e pra que serve? Você já deve ter recebido a recomendação para ter muito cuidado com as informações que insere no prontuário. Afinal, o que você registrou por lá pode servir para sua proteção em um eventual processo ético. Esta informação está corretíssima. defesa médica é sim um dos motivos para sua existência, mas podemos listar pelo menos dois objetivos de um prontuário médico. Antes, tenta me responder a esse questionamento. Você consegue definir o que é, de fato, um prontuário médico? É comum pensar que se trata apenas das informações relacionadas ao exame clínico, ou seja, anamnese e exame físico. Mas não, não. Tem muito mais amor envolvido. O prontuário do qual você é um dos autores ou autoras é um verdadeiro patrimônio de informações sobre o seu paciente e tudo deve estar sequenciado de uma maneira lógica e organizada, além de ter clareza no que tange aos registros dos cuidados prestados dentro do serviço, não apenas da equipe médica. O prontuário é composto pela anamnese, exame físico, mas também pelos resultados dos exames complementares e, sobretudo, em serviços em que o paciente foi submetido a um procedimento, o prontuário deve conter um resumo de como tudo aconteceu, se houve ou não complicações, etc. Então, lembra disso. O prontuário não é composto apenas pela anamnese e exame físico, mas sim por todas as informações relacionadas aos cuidados de saúde e, por isso, ele também é formado por solicitações de procedimentos, resultados de exames complementares, condutas implementadas e pelo plano terapêutico proposto por você como médico ou médica e pela equipe. Agora, já sabemos com mais precisão o que é o prontuário médico e, em termos conceituais, isto está bem mais definido na sua mente. Vamos voltar à pergunta que te fiz lá no início para que serve o prontuário. No que diz respeito à defesa médica, o prontuário serve, sim, para sua proteção em casos de processos éticos. Se em algum momento você for questionado sobre as condutas que você implementou, seus desfechos, o impacto sobre a saúde dos seus pacientes, o registro que você fez no prontuário é que vai provar ou não que sua conduta estava, sim, de acordo com o que se espera de um profissional com competência para exercer a profissão. É no prontuário que vai estar registrado que suas condutas estão baseadas na nossa literatura científica. Mas o prontuário serve também para objetivos epidemiológicos e estatísticos. Com isso, o serviço pode traçar um perfil da sua atuação a fim de ser mais organizado para que possa estabelecer um melhor plano de direcionamento dos recursos disponíveis. O registro de evolução do estado de saúde do seu paciente dentro do serviço de assistência, seja ambulatorial ou hospitalar, é o terceiro motivo que justifica a necessidade da existência do prontuário. O registro das informações de evolução, assim como outras partes do prontuário, deve ter clareza em seus elementos textuais e não textuais. Não adianta realizar toda a evolução com excesso de códigos, siglas não consensuais entre os nossos amigos, colegas médicos, ou escrever em um texto praticamente criptografado, para não dizer letras ilegíveis, que nem mesmo o melhor balconista de farmácia conseguiria decifrar. É preciso lembrar que o registro de evolução médica é uma forma de comunicação entre nós dentro de uma equipe de saúde e por isso nós devemos ter zelo. Agora que você já sabe o que é de fato o prontuário médico e sabe que ele serve para defesa médica, fins epidemiológicos, estatísticos e registro da evolução, você pode contribuir com mais colegas para que eles também possam ter acesso a essas informações que você ouviu aqui hoje. Eu tenho certeza que você tem um amigo ou uma amiga que gostaria de saber sobre tudo isso, então compartilhe esse conteúdo. Assim, você exerce um papel mais ativo na melhoria dos registros médicos do nosso país. Meu nome é Daniel Coriolano, um forte abraço e até o próximo episódio. Termina aqui mais um Madcast. Uma produção Núcleo MD. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho